Provavelmente seu aparelho tá assim, né? Quer ter solução pra ele? É só mandar aqui pra GR Cell Técnico. Acompanhe o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Roberto da GR Cell Técnico e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o iPhone 11, isso mesmo. Deu entrada, olha a situação do iPhone. Deu entrada aí na loja, né? E esse iPhone, a cliente falou que caiu. Mas eu acho que deve ter passado um carro por cima. Esse aparelho liga, mas porém ele não tá ativando nem o Wi-Fi nem o Bluetooth. Outras funções estão funcionando 100%. Provavelmente vai ter que fazer uma separar a board aí pra ver o que tá acontecendo. E se você quiser acompanhar, fica nesse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like, que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. E segue a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, vai tá tudo embaixo. Então, você quer acompanhar? Então, fica aí que eu vou mostrar pra você agora. Bora! Ó, esse iPhone aí, ó. Deu entrada aí na loja, ó. Tá vendo, ó. Ele é de um lojista. Deixa eu chegar, ó. Tá vendo, ó. Alguns perdidos aí se... Se foi. Né? O aparelho, ele não ativa nem o Wi-Fi, né? E nem o Bluetooth. Fica intermitente, né? Então, aí a gente constatou que realmente teve perda de alguns prédios. A gente vai fazer a recuperação, né? Aqui já tá a board já do outro lado, né? Já tá esfriando. Já esfriou. Tá vendo? Já perdeu algumas pontas, né? Aqui, provavelmente, eu vou ter que fazer a recuperação. Não chegou a perder os pontinhos lá dentro. E só fazer uma... Uma breve recuperação, né? Pra poder ir aí... Ver se o aparelho volta a ativar o Wi-Fi e Bluetooth. Isso aqui foi ocasionado por causa de uma queda. Né? Conforme o cliente diz pro nosso... Pro nosso... Logista, né? Que foi uma queda, tá vendo? Como se encontrou o aparelho, né? Todo... Arrebentado. Todo destruído aí, ó. Tampa traseira. Então, isso aqui deve ter sido uma pancada muito forte. Né? Pra poder chegar nessa situação. Então, o que acontece? Esse aparelho está funcionando no Face ID normalmente. Mas, porém, o que tá acontecendo... Ele tá reiniciando a cada 3 minutos. É porque também, por causa do Flex. Do Power. Pode ser o Wi-Fi Bluetooth. Ou por falta de comunicação. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar. Né? Eu vou tentar gravar aí pra vocês. Né? Perdemos alguns pads aí. Né? Da placa. Isso aqui é apenas um vídeo aí pro cliente ver. Como se encontra o aparelho dele. Né? Então, tá ali, ó. Todos os pads estão... Alguns estão rompidos, né? Acabou perdendo aí a sua malha. A gente vai ter que utilizar aí uma técnica que a gente tem aqui na loja. Né? Pra poder substituir esses pontos aí. Geralmente as pessoas utilizam caracol, né? Mas eu já tenho já a... A fita de... A fita de cobre pronta, né? Que muitas pessoas... Muitos técnicos aí já utilizam, né? Isso facilita bastante a questão da utilização, né? Pra fazer o próprio reparo da placa. Tô pegando aqui pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Utilizo essa aqui, ó. Isso aqui é um quebra galho. Que ajuda você aí na área da bancada, né? Já teve alguns vídeos já que eu... Que eu mostrei aí, né? Utilizando. Então, aqui eu tenho bastante coisas que eu posso tá fazendo. Tem pads, tem malhas. Tá vendo os pontinhos? Os pontinhos que eu vou utilizar são bem pequenos. Pra fazer a recuperação do iPhone ali. Tá vendo? Então, eu vou fazer a recuperação, né? E já já eu venho aí com o vídeo, entendeu? Do iPhone funcionando, né? Pra poder mostrar pra vocês, beleza? Então, bora pra situação do 11. Falsqueda, né? Pode? Pede tudo. Tem que fazer tudo. Tá vendo? Conforme eu mostrei pra vocês, ó. Lá, no começo do vídeo, ó. Recuperei todos os pads, ó. Tudo recuperado. Tudo bonitinho. Já... Já coloquei... Tudo ir e ver, ó. Tudo certinho. Tudo bacana. Dei uma raspadinha só pra poder tirar o excesso da solda. Né? Tudo bacana mesmo. Então, agora eu vou limpar o taborde, né? Pra poder fazer a junção. Né? Tá aqui, ó. Que é aquela que eu falei pra vocês, ó. Despede esse cara tudo aqui, ó. Agora eu vou fazer a junção dela, né? Vou ter que tirar esse aqui. Tudo e fazer a junção. Tá vendo? Onde tudo perdeu os pads, ó. Isso foi por causa de uma queda. Entendeu? Aí tá. Agora a gente vai fazer a junção aí, né? Pra poder juntar ela. Mas tá aí, ó. iPhone 11, né? Tá aqui, ó. Utilizei esse aqui, ó. Olha o tanto de pads que eu utilizei. Olha o tanto pra poder recuperar lá, ó. Entendeu? Então aí a recuperação ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó. Pede que perderam. Recuperei tudo. Tá vendo, ó. Foi só desse lado aqui, ó. Tudo recuperado. Sucesso. Tá vendo, ó. Foi um... Deu um trabalho, né? Ontem e hoje trabalhando nele, né? Durante duas horas. Cada dia. Finalizei. Agora a gente vai... Ajuntar agora pra ver se tá tudo certinho, ó. Tá vendo, ó. Todos os pads aqui, ó. Aí já eu mostro pra vocês. Aí agora eu vou tá deixando aí, né? Durante três minutos. Até ele se ajuntar, né? Não vou gravar tudo. Porque senão vai ficar meio longo o vídeo, né? Tirei a etiqueta aqui de cima. Que era propaganda de outro lojista, né? Então tá aí, ó. Chega aqui, ó. Só esperar unir agora. E já vem com o vídeo ela unindo. Beleza? Ó, deixei aqui, ó. Três minutinhos, né? Aparentemente já... A placa já se uniu, né? Agora eu vou desmontar ele. E vamos colocar naquele aparelho todo detonado. Só pra ver se... Consegue ativar o Wi-Fi. Aparentemente, ó. Ajuntou tudo, ó. Tá vendo, ó. As placas se uniram. Tudo certinho. Sem problema algum. Tá ligado aqui, ó. Esperar esfriar. Tá vendo? E vou esperar esfriar agora pra gente mexer nele. Liguei ele aqui, ó. Né? Liguei ele manualmente mesmo, tá vendo? Que boa. Essa tela aqui vai trocar, né? Esperar. Vamos desbloquear aqui rapidinho. 86 90 49 Vamos ver certinho. Ó, já apareceu aqui, ó. Wi-Fi. Vamos ver o Wi-Fi. Vamos ver se aparece. O Wi-Fi não tava ativando nem o Bluetooth. Deixa eu ver. Já aparece por causa que eu tô sem antena, sem nada. Aí não aparece mesmo, tá vendo? Já aparece. Vamos ver. Olha lá. Já apareceu. Já esse é o técnico. Vamos vir aqui em Bluetooth. Bluetooth ok. Minha cliente quer apenas pra poder recuperar as coisas delas aí. Então, vai ser 100% aí, ó. Recuperamos lá. E é isso aí, pessoal. Só É... Estudar, trabalhar, que você consegue fazer aí, ó. 100% deu trabalho, mas tamo junto. Então, pessoal, hoje é feriado, né? Hoje eu peguei pra mexer nesse aparelho pra poder recuperar. E o importante é recuperar os dados do cliente, né? Ele já avisou pra gente que não precisava mexer mais. Porque ele ia apenas recuperar os dados, fotos da família, entendeu? Então, a gente fez o reparo e ficou 100%. Não sei se ele vai usar o aparelho, né? Um iPhone 11. E o jeito que chegou, pessoal. Chegou feio, 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 feio. O que você encontra aqui? O chat que eu tava falando pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Situação. A situação brava. Era pra eu ter gravado no computador e tudo certinho. Mas, assim, como tá meio corrido pra mim, esses dias, né? Faz um mês que eu não gravo vídeo direito. Então, tá meio complicado. Mas eu não deixo de postar vídeo aqui no canal da G.C.L.T. Eu tô estudando, trabalhando, família, essas coisas. Então, acaba trabalhando um pouco pra eu postar vídeo no YouTube. Mas, nunca vou deixar de postar. O Voltão já foi-se embora. Fiquei aqui sozinho pra poder resolver esse B.O.A.I. E a gente conseguiu recuperar 100%. Vamos testar ele durante a semana pra ver qual é o funcionamento dele. Vamos ver depois se ele subiu em meio, tudo certinho. Eu vi que deu um erro no sim. Mas, isso aí dá pra gente resolver depois. Tá bom? O importante é recuperar os dados do cliente. O cliente conseguir recuperar as fotos dele, né? Esse serviço veio de um lojista pra gente. E, pessoal, é isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe aquele like, que é muito importante. Vou mudar minha bancada. O projeto já saiu. Vou fazer um... Vou fazer ele encostado nessa parede, assim. Pra eu ter mais espaço, né? E ter ângulo de filmagem. Beleza? Mas, tamo junto aí. E é aquilo lá. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe aquele like, que é muito importante. Para o crescimento e desenvolvimento do canal. E, se vocês não seguem a gente no Facebook e no Instagram, vai estar tudo aí embaixo. Então, espero que vocês gostaram do vídeo. Foi mais uma dica aí que eu passei pra vocês. Beleza? Falou, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.